Eu vou dançando sem você Só como o vento é chover Tão pouco amor nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Eu vou dançando sem você Só como o vento é chover Tão pouco amor nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Eu danço, danço sem você Eu danço, danço sem você Se você for maluco, eu não vou saudar E a leste do isso Meu beijo vai te viciar E eu não vou dançar, danço sem você De mais um número de papel não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você namar Te baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você namar Mais uma vez Mais uma vez Um outro Esse vídeo tá bem, tá devagar, ó, peraí, ó Oh, Peter! Esse vídeo tá bem, tá devagar Esperado, tá saindo da escola, encontrei com ela Do nada Eles tão lá pra cima aqui, perto da Subindo agora pra cá, perto da Da lancheria Do Tibinha E os delas, é alto, caralho, eles tavam lá atrasando e dava pra ouvir São muito alto mesmo Agora eu pagando pau pra esse som Eu vi nos vídeos, o povo falava, mas eu não acreditava muito não Mas eu vi pessoalmente E os relatos é verdade mesmo Imagina que eu tô lançando Deslocando 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 Desse jeito eu tô gostando E aí E aí Aham, tô aproximando Aham Vem com o Cucu que a pessoa, eles tão muito animados, rapaziada Vem com o Cucu que o Cucu que a pessoa, não acreditam Não acreditam Vem com o Cucu que a pessoa, eles tão tão animados, que a pessoa, não acreditam E aí, Vitor, não serve! E aí, Vitor, não serve!